Se você esgotar, o teu anjo vai me ajudar Te adorar é o que sustenta, que libera Te adorar é o que sustenta O que sustenta, que libera Te adorar é o que sustenta O que sustenta, que libera Te adorar é o que sustenta O que sustenta, que libera Te adorar é o que sustenta O que sustenta, que libera Te adorar é o que sustenta Em tua presença eu tenho livre acesso Eu tenho livre acesso Em tua presença eu tenho livre acesso Eu tenho livre acesso